O programa que a Fundação Oswaldo Cruz divulgou uma cartilha com dicas para as festas de final de ano e também durante o ano novo, já que a gente está nesse período de pandemia com os casos de Covid-19 cada vez mais aumentando. A nossa repórter Liliane Raquel conversa agora com um especialista que tem dicas para você reduzir os riscos de transmissão. Oi, Liliane, boa tarde. Oi, Fernandinha, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa. Pois é, a Aline é enfermeira e ela está aqui do meu lado para trazer mais dicas para a gente. Aline, boa tarde. Como é que o pessoal pode se proteger agora nessas festas de final de ano? Boa tarde, Liliane. Boa tarde, Fernandinha. Bem, assim, existe uma cartilha que foi lançada recentemente da Fundação Oswaldo Cruz sobre algumas dicas de prevenção nesses festejos, né, de final de ano, confraternizações. Mas é importante lembrar que, primeiro, a recomendação de especialistas é ficar em casa e comemorar com os familiares que você já convive, né, a recomendação é essa. Segundo, caso você vá se confraternizar com outros familiares de outras casas, então é importante algumas medidas que, inclusive, está discriminada lá na cartilha, né, que é uso da máscara, procurar ficar no local arejado, ao ar livre, sem estar em ar condicionado. É importante lembrar também que essas medidas, elas não garantem 100% de eficácia, né? Exatamente. A cartilha traz justamente isso, que nenhuma medida, ela impede a transmissão 100% do vírus. O que é que acontece? São dicas para reduzir os riscos, que a gente está falando em risco de transmissão. Então, você respeitar o distanciamento, você fazer o uso da máscara, você evitar aperto de mão, abraços. A gente sabe que está em família, quer se confraternizar, quer se abraçar, quer apertar a mão, quer ter aquela parte afetiva. Mas, assim, é importante lembrar que a gente já chegou até aqui, né, já são nove meses tomando esses cuidados. E deixa passar só mais um tempinho, próximo ano, em 2021, aí se faz aquela confraternização à moda antiga. Então, quais são as dicas que a cartilha traz, a cartilha da Fiocruz? O uso da máscara, só tirar a máscara se for beber ou se for comer, respeitar o distanciamento. A questão da hora da alimentação é importante, uma pessoa servir, uma pessoa servir, né? Não é interessante que cada um vá lá, sirva, para não estar pegando todo mundo no mesmo local. A questão da lixeira é importante, traz também na cartilha da lixeira de pedal, para não estar pegando. É importante a higienização também das coisas na cozinha, né? Já que todo mundo frequenta muito esse ambiente, é importante ter uma atenção especial, né? Exatamente, não compartilhar gafos, talheres, copos. A questão das bebidas, a cartilha traz que é recomendado latinhas ou garrafas individuais, deixar num baldinho de gelo para que as pessoas, cada um vá lá e pegue o seu. E assim, ter muita segurança, né? Evitar prolongar a noite inteira nessa confraternização, ser um momento só de aquela reunião momentânea, passar pouco tempo, depois vai cada um para as suas casas. Mas assim, só ressaltando que os especialistas recomendam que fiquem em casa e se confraternizem com as pessoas que você já tem convívio. Aí, outra observação importante, quem tiver com sintomas gripais, ou tiver tido Covid e tiver naquele período de 14 dias, não sai de casa, não entra em contato com familiares. Quem tem idosos, pessoas de risco em casa, aí é que tem que ficar em casa mesmo. Tenta fazer uma videoconferência, porque também vem essa recomendação. Que a gente fala, primeiro, o recomendado é a videoconferência. Segundo, se confraternizar só com os de casa. E terceiro, se realmente quiser se confraternizar com os de outras casas, tomar todos esses cuidados. E sobre isso do grupo de risco, é sempre importante lembrar, né? Para as pessoas não esquecerem que precisa ter o cuidado por conta dessa população, né? Exatamente, exatamente. Existem os idosos, aqueles portadores de doenças crônicas, as pessoas com a imunidade mais fragilizadas, que estão em casa até agora. Desde março, estão em casa. Então, a gente tem que pensar que esse final de ano, o importante é preservar a vida. É o melhor presente de final de ano, é preservar a vida, né? A gente preserva a nossa vida, para que no próximo Natal, no próximo Réveillon, possa todo mundo se confraternizar à moda antiga, né? É um momento de conscientização coletiva, né, Aline? Exatamente, exatamente. A recomendação é essa. Porque o Covid está aí, é fato, ele existe, as pessoas estão morrendo, né? Não é segredo para ninguém. E só quem sabe é quem já vivenciou, quem já perdeu um ente querido. E a gente está nessa luta, né? Muito obrigada, Aline, por todas as informações e pela participação aqui no Com Você. Pois é, Fernandinha, nesse final de ano, a gente pede consciência para as pessoas, nesse momento, já meses aí de pandemia, né? É isso, consciência sobretudo, né? Beijo, Lili, obrigada. Você já participou da nossa enquete de hoje?